Um excelente domingo para você ligado no canal Nosso Futebol e também aqui no YouTube da Central do Timã. Sou Vinícius Lúcio e trago direto aqui do Nabi Xedi todas as informações da derrota do Corinthians por 1x0 diante do Red Bull Bragantino. Um oferecimento do KTO. É família, tá difícil hein? O Coringão não vence. Aliás, duas derrotas seguidas em um rito de três jogos do Campeonato Brasileiro. Foram três rodadas até aqui e o Corinthians não sabe nem o que é fazer gols. Empatou em 0x0 domingo, quarta-feira derrota 2x0 para o Juventude e derrota diante da equipe do Red Bull Bragantino em Bragança. E os jogadores do Timão passaram, né? Passaram pelos microfones, mas primeiro o presidente Augusto Melo falou. Obrigado, né cara? Estamos trabalhando aí dia e noite, a gente também não entende, fizeram um ataque, fizeram um gol. A gente perdeu várias oportunidades. O que nós conversamos agora no vestiário é o que a gente vem conversando dia a dia, o que a gente vem trabalhando dia a dia. Não dá mais para esperar, né cara? Acho que está na hora, o que eu falei agora, chega. Tem que dar um basta nisso, né? Está na hora de começar agora a fazer o que realmente tem que ser feito, jogar. E aos pouquinhos vai... A gente ainda tem muita fé nisso, a gente está trabalhando forte para isso. Tenho certeza que vai acertar, cara. Augusto, problemas dentro de campo, mas fora de campo também o Corinthians está pegando fogo, né? Essa semana teve a nota do Romeu Tuma Jr., o Rubão também. Como que você vê essa situação como presidente do clube? O Rubão continua no Corinthians? Já dá para falar em, de repente, uma mudança? O que está acontecendo nos bastidores aí, Augusto? Cara, isso é Corinthians, né cara? É brincadeira isso aí. Eu acho que é o seguinte, as pessoas que dizem que é corintiano, tem que trabalhar para o Corinthians, tem que fazer o que nós estamos fazendo, 24 horas trabalhando para o Corinthians, largando família, largando finais de semana, largando tudo, em pró do Corinthians, cara. A gente está trabalhando de noite para tentar arrumar isso, de noite para buscar bons parceiros e, de repente, acontece tudo isso aí e atrapalha. Mas essa semana a gente vai corrigir isso, pode ter certeza. Mas qual foi o pivô disso tudo, Augusto? Você pode falar para a gente? De repente estourou essa bomba com o Rubão, com o Romeu? Também a gente não entendeu nada, cara. A gente, eu estava, é complicado o que a gente fica sabendo por vocês. Também não entendi, é o que a gente está pedindo explicação aí. Mas a relação do Rubão com diretoria, com jogadores, está positiva então? Não sei, pergunta para ele, cara. Presidente, é paciência... Pode ter uma mudança? Vai ter mudança, pode ter. Em relação a... Vai ter mudança em tudo, pode ter mudança em tudo. Presidente, a paciência do torcedor acabou, da diretoria, como é que está com o elenco nesse momento? É complicado. A diretoria a gente está fazendo o que pode, cara. A gente está fazendo o possível. Não vou aqui justificar. Olha a situação que nós pegamos o clube, cara. A gente está correndo atrás de parceiros para que a gente possa aí ter um elenco bom, ter um elenco forte. Vocês vão entender, dia 9, se Deus quiser, a gente vai estar passando muitas coisas para vocês aí. De tudo o trabalho que vem sendo feito esses praticamente quatro meses aí. E a nossa parte nós estamos fazendo, cara. Agora, infelizmente, a bola não está entrando, mas criando oportunidade. O time está muito bem, o time está integrado. E aí, infelizmente, a bola não entra. Como vai ser a conversa com ele? É um dos times que mais finaliza, cara. Finalizou uma bola e fez o gol e matou o jogo. E a gente criou várias chances e a bola não entra. Como vai ser essa conversa antes de ir para a Argentina com o elenco? Você vai bater um papo com eles? Não, já conversamos hoje. Não tem o que conversar. São todos aí experientes. Chegaram num dos maiores clubes do mundo. E eles têm que vestir essa camisa de verdade. Eu acho que está na hora, né? O Corinthians precisa sair dessa situação. Elenco tem. Individualmente, se você for analisar aí no papel, pô, um elenco maravilhoso. Agora precisa acertar, precisa encaixar. Mas, gente, você sempre dá cara a tapa. Está na hora de alguns atletas parar para conversar conosco também? Porque muita gente passa reto aqui. Não, mas a gente já sempre deu autonomia. A minha campanha inteira, vocês podem ver que a gente sempre deixou muito claro. Essa liberdade de expressão vocês têm que ter, vocês têm que trabalhar. O meu atleta tem que se expor também. Ele tem que entender o que é Corinthians. E da nossa parte está tudo tranquilo, tudo liberado. Aqui, por favor. Acho que é um espaço importante. Você tem a camisa. Semana, qual é a conversa que você teve com o Rubens e com o Conselho em nome de turma? O que você conversou com ele para que as coisas não estorem dentro do campo? Se eu tenho a caneta, eu vou agir como a minha caneta. Se eu errar, a culpa agora é minha. Agora eu não vou errar mais por culpa dos outros, não. Chega. Está na hora de dar um basta. Tá, mas isso dentro do elenco, isso com o Antônio, como é que isso está surgindo dentro do CT? Não está refletindo nada. O elenco está bem. Se você pegar o dia a dia, vocês às vezes estão acompanhando o treino. Se vocês pegarem o dia a dia, está um ambiente bom, está tudo normal. A gente não entende, né? É Corinthians. Você sabe, se conhece muito bem o Corinthians. E a gente queria entender também por que as pessoas fazem isso. Por que eles não trabalham em pró do Corinthians? Se todos nós estamos trabalhando dia e noite, feriado, largando família. Trabalhar para tirar o Corinthians dessa situação. Por que essas pessoas não fazem o mesmo também? Eles estão na hora de botar a cabeça no travesseiro, mais tranquilidade, pensar no amanhã e trabalhar para o clube. Nós chegamos numa situação muito complicada, está todo mundo trabalhando para resolver. Estamos resolvendo muitas coisas. Eu acho que agora esses que se dizem corintianos, está na hora também deles fazerem alguma coisa. Mas esses têm nome? Vocês estão vendo aí. Vocês mesmo divulgam tudo isso. Vocês têm que perguntar para eles por que eles estão fazendo isso. Presidente, o Rubão foi uma recepção, professor? Cara, o Rubão faz parte da diretoria, é um conselheiro, um vitalício. Vocês têm que perguntar para ele o que está acontecendo nisso. Outro que falou e sempre fala foi Cássio, nosso goleiro e capitão. Falou da importância de outros atletas falarem também. E o porquê que ele sempre assume esse papel de falar no momento de dificuldade. É sempre ruim o Corinthians não vencer. São três jogos sem vitórias. E a gente observa que sempre você vem para falar, para falar. Está faltando também os companheiros falar um pouco mais, chamar um pouco mais a responsabilidade dentro e fora de campo? É difícil você falar, né? Eu aprendi com os caras mais velhos aqui desde que eu cheguei. E quando eu cheguei, eles me protegiam nesse sentido de quando as coisas não estavam bem, eles chamavam a responsabilidade de falar. E eu, para mim, o que eu puder defender para os jogadores, que puder vir falar aqui perante ao time, eu vou fazer porque eu sou um dos caras mais velhos do elenco, sou um dos caras que mais tem tempo aqui. Eu acho que nesses momentos, principalmente os mais novos, tem que se preservar e tentar a gente melhorar e não trazer mais pressão. Então, eu acho que nós que somos mais velhos, nesse momento, tem que, de repente, falar um pouco mais. Focando em cima dessa pressão, o Corinthians hoje vive uma crise política no Parque São Jorge, né? Como blindar o elenco e se isso, de alguma forma, atrapalha vocês? Não atrapalha, né? Mas é sempre legal as coisas estarem em sintonia, né, cara? Nunca é legal. É difícil você falar sobre isso porque eu não sei o que está acontecendo, né? Pode ser que eu esteja falando uma grande bobagem, mas eu vejo mais o que está saindo. Eu acho que, muitas vezes, no meu ponto de vista, para as coisas acontecerem bem, tem que estar tudo em sintonia, tem que estar bem, tem que estar fluindo as coisas, assim, e não sei o que está acontecendo, mas espero que... E eu acho que nesse momento, principalmente, que o Corinthians vem de derrotas, começando o mal brasileiro, nós precisamos estar mais unidos ainda e estar junto, para juntos ajudar o Corinthians a voltar às vitórias e sair dessas situações. Falando um pouco mais nesse momento, também no campo e bode, sintonia, como está a sintonia com esse sistema defensivo, variando um pouco, muitas vezes, na saída de bola para três zagueiros? Alguma dificuldade que você tenha sentido nesse primeiro momento do trabalho do Antônio? Não, não, não. O Antônio é muito claro no que ele quer, no que ele pede para os jogadores. Nós também temos que assumir o papel de tentar fazer o que ele pede, porque ele trabalha, ele é muito detalhista, tem trabalhado, quanto a isso, a gente não tem. Eu acho que o Antônio tem trabalhado bem, tem feito, tem explicado bem, eu acho que cabe a nós errar o mínimo possível. Ô Cássio, o Corinthians não teve um bom início no Campeonato Brasileiro, e agora vira a chave para a Sul-Americana. Jogo importante para a classificação também, né? Como que o Corinthians chega em Buenos Aires para esse confronto importante? Cara, agora tem que ir lá e fazer uma grande partida, buscar a vitória lá. Acho que um resultado positivo nos deixa em uma posição muito boa. E depois sim, com dois jogos em casa pelo Brasileiro, nós temos que dar uma resposta, sair dessa situação, conseguir as vitórias para tirar o Corinthians, subir na tabela. Acho que está muito equilibrado. A gente não conseguiu duas vitórias, se perderam duas partidas fora de casa. E tem que reagir, cara. Tem que continuar trabalhando. Acho que esse momento nem é muito de falar, é mais trabalhar, focar, tentar corrigir o que não está acontecendo legal e em busca das vitórias. Outro que falou conosco foi Paulinho. Camisa 8 do Timão, falou do momento difícil do Corinthians. Paulinho, três jogos sem vitórias, sem fazer gols, torcida perdendo a paciência já com o time. Qual o recado que você tem para os torcedores, já pensando na próxima partida? É o que eu falei ali na saída do jogo. Acho que não tem mais o que falar. O torcedor está no direito dele de cobrar. Estamos fazendo, talvez, algo no campo que não está sendo suficiente. Nós temos que ter a maturidade, temos que ter o discernimento e saber que nós precisamos melhorar e vencer jogos. Uma equipe como o Corinthians não pode ficar tanto tempo sem vencer. Porém, acho que o jogo de hoje, no primeiro tempo, difícil. Na segunda etapa, acho que colocamos um pouquinho mais de volume no jogo, quase chegamos a um empate. Mas eu acho que é isso. Não tem mais tempo agora para falar. Acho que nós temos que agir, fazer. Todo mundo sabe da responsabilidade que é jogar no Corinthians e tem que assumir as responsabilidades. E agora, para o próximo jogo, tem que ganhar de qualquer jeito. Mateuzinho, que jogou como titular em Bragança, falou também do momento corintiano. Jogo como titular, estreando com a camisa do Corinthians. A gente sabe da sua felicidade, é o sonho de infância, mas num momento difícil, né, irmão? Como tem sido esse momento, a sua experiência no Corinthians? Cara, como você falou, a realização de um sonho. Estamos passando por uma reformação do clube, né? Creio que estamos no caminho certo. Infelizmente, os resultados não estão vindo. Mas estamos trabalhando bem, estamos trabalhando firme. E espero, tenho certeza também, confiança no treinador, confiança no elenco, que os resultados vão começar a vir. Outro que passou e falou bastante foi Ranieri. Aliás, o volante zagueiro do Corinthians falou sobre a derrota aqui em Bragança Paulista. Ranieri, talvez a formação ideal para o torcedor, né, aquela com o coronado, o garro e os três atacantes, né, uma formação que seria uma formação bem ofensiva. O quanto isso te afeta? Com que a parte defensiva fica exposta com uma formação com os dois meio-campistas e os três atacantes na frente? Cara, me afetar não me afeta em nada. Vou continuar cumprindo a minha função da melhor maneira, da maneira que eu posso fazer. Lógico, é uma formação mais ofensiva, uma formação que a gente precisa ter mais a posse de bola. Mas são dois jogadores também que estão muito comprometidos com a ideia de querer ajudar, de querer fechar as linhas, de querer pressionar o adversário. A gente sabe que, caso encaixe isso, a gente dê certo. É uma formação que a gente pode usar várias vezes contra adversários que a gente sabe que vai ter mais posse. mas afetar realmente diretamente a mim, nada. Acho que a gente precisa, lógico, ter muito mais noção defensiva, muito mais ciência daquilo que a gente vai fazer. Mas é uma formação que nos dá muito mais posse e a gente pode propor muito mais o jogo. Você busca diversão e emoção em apostas esportivas? Ah, então você precisa conhecer a KTO, onde a diversão acontece. Aliás, o QR Code está aqui. O QR Code da Central do Timão. Por isso, fica a minha dica. Incuse o cupom CDT1910 e ganhe 20% de bônus no seu primeiro depósito de até R$100. E tem mais. Na KTO, sua primeira aposta é sem risco até R$200. Lembre-se, joguem com responsabilidade. KTO! Então é isso, né, família? Olha, nos pedimos aqui direto de Bragança Paulista a derrota do Corinthians. Três derrotas, né? Bem dizer. Porque para mim, aquele empate em 0x0 diante do Atlético foi também uma derrota. E o Corinthians, repito, não marcou gols ainda, precisa melhorar o Timão. Forte abraço. Vai, Corinthians! tchau! 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 Obrigado.